Outra vez eu tô por aí Perdido pelas madrugadas Já não sei mais o que é dormir Ai, 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 tô jogado Desde o dia que ela se foi Minha vida ficou bagunçada Já não sou mais o mesmo cara Ai, 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 tô jogado Já tentei mudar minha vida Busquei uma nova saída Mas fiquei sem direção Porque você, minha querida Você é a saída Você é a direção Não consigo mais segurar Esta saudade e solidão bandida Feito louco pela cidade Chuva fina Vento gelado no carro Som zonchonado Bebendo pelas quebradas Chorando nas madrugadas Oh, mulher, você me deixou sofrendo Demais Já tentei mudar minha vida Busquei uma nova saída Busquei uma nova saída Mas fiquei sem direção Porque você, minha querida Porque você, minha querida Você é a saída Você é a direção Não consigo mais segurar Esta saudade e solidão bandida Feito louco pela cidade Chuva fina Vento gelado no carro Som zonchonado Bebendo pelas quebradas Chorando nas madrugadas Odei! Odei!